Às vezes a gente tem essa ilusão Às vezes a gente tem tanta ilusão E achar que o mundo é perfeito com pessoas perfeitas E não há ganância em seus corações Às vezes a gente pensa que é sério Às vezes a gente pensa que A gente tem boas e paz Para se proteger Ficar Se eu canto com uma boa Uma monta minha Ela se troca Esse seu bom prazer Belo prazer Belo prazer Belo prazer Belo prazer Belo prazer Eles roubam até sua mãe e seu pai Para ficar do seu Belo prazer Belo prazer Todos precisam de amor E o carinho Eu sei Todos precisam de amor E o carinho Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É Eu sei Eu sei Eu sei E havia amor no seu coração E a ganhosa me fez um ladrão É preciso ter para não ter É preciso ter para não ter É preciso ter para não ter E é isso, caba da peste